Olá meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos fazer aqui um unboxing do super smartphone Blubo S1 Galera, esse smartphone eu esperei quase 90 dias A Receita Federal tá de brincadeira Mas vamos lá, sem mais chororô, vamos abrir aqui este pacotinho E vamos dar uma olhadinha nesse smartphone Tá aqui galera, Blubo S1 Que na verdade ele vem na mesma onda aí dos celulares sem borda Ou quase sem bordas, né? Mas vamos lá, vamos abrir e vamos ver o que temos nessa caixola E está lá o interior da caixa, olha que interessante Um design diferente da maioria das caixas Gente, comparando ao Dodge Mix que eu também já tive E tem inclusive vídeo aí no canal Ele é muito mais leve, nem se compara, tá? Muito mais leve Vamos ver o que temos mais aqui na caixa Aqui tem uma caixinha que pelos desenhos que tem na caixa Dá a entender que é o carregador E o cabo USB, mas vamos dar uma olhadinha Então é isso aí mesmo galera Aqui a gente tem o adaptador também pro fone de ouvido Que sim, infelizmente ele não tem entrada pra fone de ouvido já no próprio aparelho A gente tem aqui o carregadorzinho dele Que não aparenta ser carga rápida O carregadorzinho normal E o cabinho de dados e também pra usar no carregador Que já é do tipo C E aqui outra caixinha que também pelos desenhos A gente tem aqui o alfinetinho lá pra abrir o compartimento do chip E mais alguma coisa, provavelmente uma capinha aqui Pelo que eu estou vendo E mais alguma coisa que eu não sei o que é Mas vamos abrir aqui Então tá aqui galera, realmente a gente tem um manual Olha que interessante, ele vem uma película aqui também Que aparentemente é de vidro, legal Também uma capinha de silicone da mais básica Porém a que eu mais gosto Que é a capinha de silicone transparente Vamos então dar uma olhadinha melhor aqui no smartphone Deixa eu ligar o bicho Enquanto a gente vai dando uma olhadinha nos detalhes Tá aqui ligando Eu já tinha gostado bastante do Dodge Mix Que é do mesmo estilo dele Só que eu tinha pego a versão azul Esse daqui é preta O que eu não gostei no Dodge Mix é que eu achei ele muito pesadão Incomodava assim E esse não Esse daqui realmente tá com uma pegada gostosa e bem leve Além de ser sinceramente muito, mas muito bonito Viu gente A traseira dele aqui toda em vidro Flash duplo Infelizmente não tem entrada pra fone de ouvido Como vocês podem perceber Saída de áudio aqui no fundo E a entradinha pro cabo de dados e carregador do tipo C Como eu já disse Galera, assim, o que eu posso falar pra vocês Ele tem uma tela Full HD Ele tem 4GB de RAM Tem um processador Octa-Core Ele não é um top de linha Porém, digamos assim Ele é um intermediário premium Tá Vou fazer alguns testes depois com a câmera Com a própria performance dele em jogos O que eu posso dizer assim De bate e pronto Primeira impressão é que Sim, me agradou muito Ele é um celular muito bonito Me chamou a atenção realmente A tela dele principalmente Tem um contraste muito bom aqui Ele tem aquela Aquela bordinha 2,5D Que dá um efeito legal aqui na tela Mas enfim, galera Com relação a pegada Uma pegada muito boa Um aparelho muito leve A traseira dele eu achei muito bonita também Chamativa É um espelho, né Todo em vidro E a tela também achei espetacular Óbvio que no vídeo não dá pra vocês verem direito Mas a tela é muito legal Além da questão dele sem bordas Que também chama atenção É óbvio que é quase sem bordas, né Ele tem uma bordinha preta aqui em cima Dos lados E obviamente embaixo Porém, sim Ele é um celular bem diferente Da maioria dos celulares Que a gente tem no Brasil Galera, espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Coloquem nos comentários Não se esqueçam de arregaçar um like Que ajuda muito E pra você que não é inscrito no canal Venha para o mundo de bolhosos E se inscreva, meu amigo Abraço, até a próxima Goodbye Bye